Nó, Laro, que desânimo! É chocolate, pô! Energia! Biel, o seu, inclusive... O que você tá fazendo, Biel? Você é frágil! É, eu achei que ia ser fácil, mas eu já tô enchendo, tá? Eu sei que a Páscoa já passou, mas como vocês me pediram muito pra levar esse desafio, eu tô trazendo ele aqui pra vocês. A cada rodada, o ovo de Páscoa cresce! Basicamente, é um desafio de resistência, onde a cada rodada a produção vai trazer pra gente um ovo de Páscoa. E o objetivo dos participantes é ir o mais longe que eles conseguirem nesse desafio. Quem não conseguir comer o seu ovo de Páscoa, ou porque tá muito cheio, ou porque já enjoou, tá eliminado. E aqui no horizonte tá muito quente, então o prêmio pra quem vencer vai ser um leque. A primeira rodada, vocês vão comer este ovinho, cabe quase na mão. É um ovo de um tamanho já considerável pra primeira rodada, mas como eu gosto muito de chocolate, eu vou amassar. Esse aqui é o seu, Biel, Larissa e Thiago. Tem surpresinha? Vocês vão ter que comer pra descobrir. Eu fiquei com essa curiosidade agora, será que tem brinquedo dentro? É um desafio, né? Eu vou só comer. Tá gostosinho, né? Só por dia, é menos amargo. O deles não tinha surpresinha, mas eu tô sentindo, ó, que o meu tem. Vamos lá, então. Não é, gente, mas e o barulho que fez? Eu acho que era chocolate quebrado. Hum, então tá, né? Hum, nossa, tá bem bom, viu? Tá próximo, eu coloco uma surpresinha aqui, por favor. Bem, meus amigos, agora o ovo dobrou de tamanho, ó. Não cabe mais na minha mão fechada. Reinaldinho, Larissa, Thiago e Bia. Eu acho que esse tem muito super lindo. Ah, vai se enganar. Esse ovo é realmente maior do que o outro. Como ele é oco por dentro. Eu acho que é tão fácil, ó. Ele é denso, é só uma casquinha. Realmente, o tamanho desse pro outro tá... Foi bastante significativo, né? Mas, tudo bem. E ele tá mais grosso também. Se não for amargo igual o outro, pra mim já valeu. O outro, eu acabei na mordida só. Esse aqui eu já mordi umas quatro vezes e ele não acabou. Essa segunda rodada, pra mim, pelo menos, foi fácil. É, eu achei que ia ser fácil, mas eu tô enchendo, tá? Tô enchendo também. Esse ovinho aqui parece pequeno, mas é grande. Ó, cabelo. Meus amados, próxima rodada. O molde do ovo cresceu e ele está aqui pra vocês. Eu posso pegar primeiro? Pode. Eu acho que eu tava cheia, mas... Mais um vai. Ó, e esse aqui, inclusive, é seu, Thiago. Toma. Eu não aguento mais, não. Posso sair, já? Ó, mas já? Muito grande, não serve. Posso levar pra minha mãe, pelo menos? Não. O vídeo acontece aqui no estúdio, não na casa da sua mãe. Tá, deixa eu levar pra minha mãe. Solta. Thiago, solta o ovo. O Thiago, ele roubou o ovo. E agora? E agora que ele foi eliminado. Mas ele levou o ovo. Tá, menos um ovo. Esse ovo, galera, inclusive, tem o tamanho mais parecido com o tamanho dos ovos tradicionais que a gente compra. Olha só, quase o tamanho da minha cabeça. Ah, olha, abriu bonitinho, cara. Tô começando a ficar cheio, mas eu acho que dá pra comer ainda um pouquinho. Até agora ele foi mais gostoso. Eu não sei se tá mudando o chocolate, não, mas eu acho que o tamanho tá fazendo ficar melhor. É, Reinaldo, só dá uma vez por ano, infelizmente. Você é muito anguil. Muito chocolate, dá muito cheio já. Bom, galera, o ovo tá realmente grande. Olha só, ele tampa o Reinaldinho. Inclusive, toma aqui, ó. Caraca, esse aqui é o ovão já daqueles ovos que é mais caro. Você vai no supermercado, é daqueles que são mais top, de quase um quilo. Isso aí é, tipo... 90 reais. 300 reais. Eu acho, inclusive, que ele é de um quilo, viu? Caraca. É enorme. Toma aqui o seu Biel e o seu Larissona. O Biel. Sabe o que você tá parecendo, Luiz? O quê? Um cone. Um cone? É, o Biel, no caso. Ele é um cone. É normal o ovinho assim? Ah, é defeito. Nem tudo na vida é perfeito, né, Reinaldo? Vou, então, aproveitar e comer o meu ovo começando aqui por esse buraco, mano. Hum, esse é o meu último pedaço. Ai, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir, gente, mas eu vou tentar. Biel, você realmente acabou? Pela ordem, meu querido. Ai, família. Novamente pra vocês, que eu já tô começando a encher. Foi difícil, mas eu tô online. Não, Lara, que desânimo. É chocolate, pô. Energia. Tá, mas depois de tanto chocolate, tudo que a gente quer é só um pouco de água. Hum, a água não tá no jogo. É só chocolate mesmo. A minha boca tá seca. Eu não tenho mais saliva pra comer isso. E ainda falta isso tudo. Então, você tem a opção de desistir, né? Ah, eu desisto. Mesmo? Não, você sabe que não tem volta. Ah, eu sei. Mas eu vou fazer o quê? Eu preciso muito tomar uma água. Desculpa decepcionar vocês, mas hoje eu fui fraca. É, galera. Parece que sobraram só vocês. E aqui tá a próxima rodada. Eita. Bem grande, né? Isso aqui parece aqueles ovos de loja de chocolate que falam... Se você comprar 50 reais em compra, você ganha um cupom e pode concorrer a um ovo de 5 quilos. É tipo isso. Mas sabe quanto custa esse ovo? Hã? 250 reais. Ah, eu acho que até mais, tá? É, acho que até mais. Nas circunstâncias atuais da realidade brasileira, com certeza custa 500 reais. Olha isso aqui. Véi. Que monstro. Mano, olha o tamanho desse ovo, galera. Juro, eu não sei se eu vou conseguir comer. Ele realmente tá muito grande. Mas eu não posso deixar o triturador ganhar de novo. Eu vou dar o meu melhor. Biel, o seu inclusive... O que você tá fazendo, Biel? Você é frágil. Você quebrou ele ali, galera. É mais fácil de comer. Não discuta com o triturador. Se o triturador comer quebrada, eu vou comer quebrada também. Não sou bobo? Parece que o triturador não para. Dá uma máquina. Meu Deus. Eu tô com vontade de desistir. Mas eu não vou. Eu não posso desistir. Acabei. Galera, mais uma rodada. E assim, eu não consigo nem pegar esse ovo direito. Espera aí. É, é... O ovo agora. Quero que vocês comerem. Não é um ovo, não. É, um ovo abre. É um ovo. Eu tô deitado aqui. Não, é um ovo. Ah, Bernaldo. Eu acho que ele tá meio quebrando. Nossa. Quebrou. O maior pra galera ter ideia do tamanho dele. É, tem o quê? Quantos quilos isso? É, esse sim é um ovo de molde de 5 quilos. Meu Deus. Biel, o seu tá aí. Ele tá... Eu fiquei com medo de quebrar. Eu coloquei ele assim. Seguinte, é muito grande. O Biel tá comendo como se não houvesse amanhã. Vai doer dizer isso, mas... Eu desisto. Poxa, mas não vai nem tentar você nem comer o ovo. Ah, velho. Vão grandão, mano. Olha o tamanho disso. É que é isso. O Biel tá comendo até o meu ovo. E era muito grande. E é uma delícia. Biel, você tá bem? Biel, Biel! Fica a dica. Tudo em excesso faz mal. E Biel, pode pegar seu prêmio. O leque. Na hora de, né, fazer o número 2, você pode ficar com um pouco de calor. Esse foi o desafio a cada rodada. O ovo cresce. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me siga no Instagram. Arroba heraldinho. Me segue lá. Vale a pena. O canal do Biel e da Elo também estão na descrição desse vídeo pra vocês poderem conferir, mano. Muito vídeo, muito legal. Sai lá também. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Pá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.